A discussão sobre quem é grande e quem não é grande, ela ganha força novamente com a conquista do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, isso cerca de nove meses depois de erguer o troféu da Copa Sul-Americana. Dois títulos conquistados nesse intervalo de pouco mais de meio ano que o Flamengo decidiu e perdeu em 2017 com um elenco muito mais caro. Isso dá uma noção do quão importantes são essas vitórias do Furacão, essas conquistas do Clube Paranaense, que realmente não é sequer hoje mais um time emergente no mercado brasileiro e sul-americano, é uma realidade, é um time competitivo, participando seguidas vezes inclusive da Copa Libertadores, aliás, como ser campeão da Copa do Brasil, já assegura a sua presença na principal competição sul-americana em 2020. E aí a discussão, quem é grande e quem não é grande, bem, acho que o mais importante do que isso, gente, é, ah, o seu time não é mais grande, ah, o meu time ainda é grande porque tem história. Isso é discussão de torcedor que gosta de debater isso, é legal e tal, mas deveria também prestar atenção numa outra coisa, algo mais importante que o Atlético está ensinando para outros clubes do país. A gestão, a gestão do futebol, a estrutura, o investimento no centro de treinamento, nas condições adequadas, no estádio, compatível com as suas condições, desde que possível, né, que possa gerar receita, claro, senão ele vira um problema, um elefante branco, coisa parecida. E critério nas contratações. O time do Atlético, como eu publiquei, inclusive, no vídeo anterior, né, um levantamento feito pelo Matheus Mandi, nosso companheiro jornalista, o Atlético, ele tem seis times abaixo dele no ranking das folhas de pagamento mais caras do Brasil, ou seja, ele só tem uma folha de pagamento na Série A, que é mais cara do que Ceará, Fortaleza, CSA, Botafogo, Havaí, Chapecoense. Todos os outros times têm investimentos mensais, aportes mensais em folhas de pagamento superiores à do Atlético. E vários jogadores que são jogadores renegados por outros clubes, jogadores que já passaram pelo Atlético e voltaram, jogadores pouco conhecidos, como o Rony, por exemplo, não era um jogador conhecido. Então, o Atlético apostou, mais uma vez, na recuperação de alguns atletas e alguns jovens, revelou jogadores, mais uma vez, já saiu o Renan Lodge, está lá o Bruno Guimarães, vendeu o Pablo muito bem para o São Paulo no começo de 2019. Então, o Atlético tem uma boa gestão e é um clube que, há algum tempo, tenta desenvolver a sua forma de jogar futebol. Qual é o seu padrão de jogo? Qual é a sua proposta de jogo? Isso é bem interessante, não é muito comum no futebol brasileiro, onde as equipes mudam a maneira de jogar e a proposta em função do técnico que vai e que vem. Essa, acho que é a grande lição que o Atlético ensina a todo mundo, muito mais do que a discussão sobre quem é grande ou quem não é mais grande. Ok? Saudações.